Um beijo da amizade aqui representada por essas pessoas que também estão nos assistindo pela internet. Um excelente dia a todos. Bom dia! Vocês não imaginam a alegria que é estar aqui um ano após. Eu estive aqui o ano passado também, usando um acessório que foi indispensável para a gente durante esses dois anos, que foi a máscara. O ano passado eu estava apresentando de máscara. Chego até a arrepiar. Hoje eu vejo vocês todos, podendo ver o rostinho de vocês, podendo ver o sorriso de vocês. Isso é graças às ciências. Isso é graças ao trabalho incessante dos nossos médicos, da nossa Secretaria de Saúde, dos nossos enfermeiros, com total apoio e eficiência da administração Lucacia e Davi. Por isso, antes de mais nada, antes de falar de Ayrton Nogueira, antes de falar mais qualquer coisa, eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao trabalho incansável desses médicos e enfermeiros e da ciência do Brasil. E que venham quarta dose, quinta dose, quantas doses forem necessárias, a gente vai estar se vacinando e a gente vai vencer isso que já está acabando. Mas vamos falar de coisa boa. 73 anos de Ayrton Nogueira. O nosso secretário de Cultura estava ficando meio enferrujado, mas não demorou muito e ele está dando um show aí. Sempre é óbvio com a anuência do nosso prefeito Lucacia. O palco na Lagoa está maravilhoso, histórico realmente. E Arthur Feste está fazendo a festa dos Nogueirenses que estavam tão carentes de eventos como esse. Todos nós, né? Então eu agradeço a todos vocês, agradeço ao prefeito Lucacia pelo convite. Mais uma vez estar aqui à frente desse ato cívico, uma coisa que eu adoro muito fazer. E faço desde a administração do prefeito Cláudio Alves de Menezes. A Loura que está aqui sabe o quanto a gente já faz essa solenidade, o quanto é importante para mim, o quanto é uma forma de agradecer a tudo que Arthur Nogueira, o besta amizade, fez por mim e pela minha família. E faço por todos nós. Obrigado aos vereadores aqui presentes. Obrigado ao Zé da Elétrica, ao vereador Tenente Marcelo, ao Melinho, ao Beto Baiano, ao Cicinho, ao Zé Pedro Paes, presidente da Câmara, ao meu colega de trabalho, professor Adalberto de Lábio, ao Neidão do Gás, a Zezé Inglaube. Obrigado a todos os vereadores. Eu peço uma salva de palmas para a Câmara Municipal aqui presente. Os secretários municipais também se fazem presente. Obrigado, Ângela Puz Delgado, secretária municipal de saúde. O secretário Renato Carline, da cultura que está até rouco aqui hoje, né? A Débora Sassiloto, secretária municipal de educação. A primeira-dama e presidente do Fundo Social. A minha querida Simone Sia Rissata, a primeira-dama mais bonita do Estado, viu, gente? O nosso secretário de cultura, Odair Boer. O Fernando Arrivabene, secretário de agricultura, Odair Boer. O Fernando Arrivabene, secretário de planejamento. A querida doutora Laurentina Soares, secretária jurídica. Ao Delson Kond, presidente do FUNPREMAN. Ao Roberto Dyer, secretário de segurança pública. Ao secretário de obras, o Ferreirinha. A Mayra Barbosa, nossa querida chefe de gabinete. Ao Adhemar da Silva Barros, diretor municipal de trânsito. A querida Gabriela Montoya, presidente do SAEAM. A Michelle Espaço, secretária de finanças. Ao Marildo Boer, secretário da promoção social. Também presente o Gilberto Ribeiro, presidente da corporação musical 24 de junho. Uma instituição que é mais antiga que a nossa própria cidade. A Tamiris Artuzzi, secretária do meio ambiente. E a Glaucia Babosa, secretária de administração. E agora eu vi a Daniela chegando aqui também, nossa secretária de comunicação. A todos os secretários presentes também. Uma salva de palmas e parabéns pelo trabalho. Estão sendo elaborando e desenvolvendo aqui em Atenoria. A gente sabe que toda grande sinfonia é composta por breves notas em harmonia. E vocês, em harmonia, estão transformando a Atenoria e fazendo história num período tão difícil que o Brasil e o mundo atravessa. Obrigado a todos. Obrigado também a presença do Portal Nogueirense, transmitindo ao vivo. Obrigado ao Dija, que está aqui me filmando. E ele está sempre presente, né? Para marcar a história do município de Atenoria através das imagens, dos vídeos, das fotos. Obrigado a toda a imprensa que tem divulgado de forma espetacular a festa dos 73 anos de Atenoria. Lembrando que o ano passado nós estávamos inaugurando o Memorial Covid, né? E a gente nunca irá esquecer das pessoas que nós perdemos devido a esse vírus. E em forma de reflorestamento, a gente simboliza a vida que está nascendo novamente. Obrigado a todos. E vamos, então, ao que nós viemos fazer aqui hoje. Deixar as bandeiras tremulando ao vento da nossa querida Atenogueira, no dia dos seus 73 anos de emancipação político-administrativa. Convido para se posicionar junto ao pavilhão municipal, o prefeito Lucas Cia. O nosso vice-prefeito Davi Fernandes, infelizmente, não pôde estar presente devido a problemas familiares, a uma força maior. Mas nós estamos bem representados aqui. A nossa chefe de gabinete vai hastear a bandeira do Estado. Convido a querida Glaucia Barbosa. Mayra Barbosa. Mayra Barbosa, desculpa. Essas irmãs Galvão me confundem, viu? É uma dupla sertaneja, Glaucia e Mayra. E, para se posicionar junto ao pavilhão municipal, o nosso presidente da Câmara Municipal de Atenogueira, representando todos os nobres vereadores que aqui estão, vereador José Pedro Paes. Enquanto eles se posicionam, eu gostaria de lembrar a vocês da programação de hoje. A programação que não termina hoje, não. Vai até o final de abril. E a gente sabe que a Câmara Municipal de Atenogueira gosta de uma festa. E é a festa que a gente vai ter, né? Hoje, às 9 horas, saindo daqui, a gente já pode ir lá para o passeio ciclístico. É óbvio que eu não vou de terno e gravata. A gente vai se trocar antes, né? Para poder aproveitar as ruas planas de Atenogueira, as nossas ciclovias, e comemorar pedalando muito às 9 horas na Lagoa dos Pássaros. Tem um evento com um nome chique aqui, né? É Kuldi. Kuldi. Nem sei se eu sei pronunciar isso aqui. Mas significa que todos os carros que estarão em exposição lá na Lagoa dos Pássaros são refrigerados a ar. São carros antigos ao encontro desses carros. Também pode ser apreciado a partir das 9 horas. Durante todo dia na Lagoa, o Arthur Fest continua. E o grande momento, a noite de gala deste aniversário de Atenogueira, acontece às 20 horas. Nós vamos ver essa Lagoa dos Pássaros lotada, com apresentação da Orquestra Sinfônica do Projeto Retreta, participação especial de Edu Falache, ex-vocalista da banda Angra, Derico Ciotti e convidado do Derico, do programa do Jô, que já é também um noberense de coração, sob a regência do nosso querido maestro Ricardo Michelino. Fica aqui o convite a toda a população para não perder esse evento magnífico, lá naquela concha acústica sensacional que foi montada para receber toda essa magnitude de show e de apresentações. Vamos, então, preparados, minhas autoridades queridas? Vamos lá? Então, primeiro nós vamos ouvir o hino de Arthur Nogueira e depois o hino nacional brasileiro. Peço que todos cantem juntos. Peço que todos cantem juntos. Salve e benço da amizade, de gloriosas tradições, não existe divisa mais bela, é o orgulho de nossos corações. Salve e benço da amizade, de gloriosas tradições, não existe divisa mais bela, é o orgulho de nossos corações. São Paulo Nogueira. São Paulo Nogueira. São Paulo Nogueira. Sentinela avançada no Brasil Salve bem sua amizade De gloriosas tradições Não existe divisão mais bela É o orgulho de nossos corações Salve bem sua amizade De gloriosas tradições Não existe divisão mais bela É o orgulho de nossos corações Quando os vinhos conservem sempre unidos A viver o mesmo ideal Sem exceção de credos e partidos Lutando pela glória nacional Pela pátria avante, avante Boa terra e tão gentil Que tu sejas a de Nogueira Sentinela avançada no Brasil Hino Nacional Brasileiro Valeu doutores artístico Quar imagina essa cooperation É o orgulho de nossos corações Sous agregamento Song A�� Ouvirão do Ipiranga as margens clássicas De um povo era encobrado o rei do monte E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhão do chão da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar o bom braço forte Bem doceiro, ó igreja de desafio Nosso peito a própria morte Ó pátria amada, glória e grata, salve, salve Brasil no sol e denso raio rio Amor e esperança prevalece Sem tão formosos é um risonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Girante pela própria natureza As velhas fortes partes do colôs Que os rancos do espelho é essa grandeza Que a adorada Entre outras vilas do Brasil A pátria amada Dos filhos desse sol Que os moradores de gentil Capra amada Brasil E esse pessoal? Alguns Park 2014 Até Coronavirus Que os moradores de gentil Como os rancos do 갖고 Que os nomones do BROLD Música Ó pátria amada, enrolada, salve e salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por nada a luta sempre estrelado, indica o pé de louro desta cláula, paz no futuro e glória no passado, mas sempre a justiça clava forte, terás convido tão na rocha luta, que evidentemente adora a própria morte, terra adorada, viveu Brasil, as tuas viva, pátria amada, dos filhos brisos e solas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Que emoção! Vamos aplaudir essas bandeiras tremulando sob o céu azul de Arthur Nogueira nos seus 73 anos. E a gente fica arrepiado cada vez que a gente escuta o hino de Arthur Nogueira, o hino brasileiro, o hino do nosso Brasil, ainda mais num ano tão especial, ano de eleições, ano de Copa do Mundo, paixão do brasileiro, né? Que a gente possa desfrutar tudo isso, continuando sem máscara e com a vacina. Obrigado às nossas autoridades. E antes da gente passar para os pronunciamentos, eu gostaria de convidar alguns alunos que estão aqui, também citar a presença das professoras da rede municipal, uma salva de palmas às minhas colegas, né? O professor é o que forma todos os cidadãos e merece o nosso aplauso e os nossos respeitos, puxando um pouco de cidadinha para o meu lado também, né? A escola Aparecida Dias dos Santos, a secretária de Educação, veio me contar que os alunos dos quartos anos, que são a Dayana, o Luiz, a Paula, o João e o Luiz Ortádio, fizeram uma adaptação de uma poesia em homenagem ao Deus da amizade. É isso, Débora? Cadê? Ah, já estão aqui, olha que belezinha. Professora, vamos passar o microfone para eles. Ah, fica legal, né? Fica perto da bandeira ali, perto das nossas autoridades. Agora ficou mais bonito esse cenário ainda, né? Arthur Nogueira, nosso povo é gente honesta. Nosso povo é gente guerreira, gente honesta, gente trabalhadora, gente de bem. Fica o seu trabalho diário, constrói o desenvolvimento da nossa terra, sempre buscando o seu crescimento. É necessário semear ações para acolher conquistas. Buscando no presente o futuro que desejamos, somos nós que fazemos em nossa manhã, e que nossa dedicação seja a luz que ilumina o caminho, rumo a uma Arthur Nogueira cada vez mais justa cidadã. No aniversário de Arthur Nogueira, parabenizamos a todos que diariamente cumprem sua missão, contribuindo para o desenvolvimento do nosso município, fazendo sempre o melhor. Com muito orgulho de sermos cidadãos nogueirenses, deixamos nossa mensagem de agradecimento e esperança. Neste dia tão especial, salve o berço da amizade, de gloriosas tradições. Não existe divisa mais bela, és orgulho de nossos corações. Assim como Arthur Nogueira, vocês são os orgulhos de nossos corações. Vocês que são o futuro de nossa Arthur Nogueira. Estão muito bem encaminhados. Parabéns, professora. Parabéns à Secretaria Municipal de Educação. Parabéns à Administração Lucacia. Meu amigo particular, prefeitaço, que eu tenho muito orgulho de ver uma juventude dessa comandando a nossa cidade. Vamos então passar a palavra, convido para o seu pronunciamento, em nome de todos os nobres edis aqui presentes, o presidente da Câmara, vereador José Pedro Paes. Bom dia a todos e a todas. Público aqui presente, munícipes aqui presentes, a todos os secretariados do governo, ao nosso querido prefeito Lucas Cia, chefe de gabinete Mayra, a todos os vereadores da Câmara Municipal, Miltinho Turmira, não pôr isso aqui também, Beto Baiano, Henrique Teles também não pôr isso aqui presente, Melinho, Zé da Elétrica, Tenente Marcelo, Cicinho, Neidão, Professor Adalberto, me ajuda aí, vocês pensam que alguém... Zé da Elétrica, Zé da Saúde, e eu ia deixar para o final, Zé da Saúde e eu ia deixar para o final. Obrigado por todos vocês fazerem parte do nosso legislativo, na qual eu tenho muito orgulho de ser presidente. Gostaria também de agradecer a presença do nosso ex-prefeito, Cláudio Alves de Menezes. na pessoa da Loli, levo um abraço carinhoso ao Cláudio, que ele está ali dentro do carro, e dizer que é muito prazeroso e é uma honra para mim estar como presidente nessa data tão significativa para o nosso município. 73 anos. Nossa cidade voltou a ter o progresso, graças a essa administração. Os empresários que aqui estão e estão chegando voltaram a acreditar no governo Lucas Cia e esse é o mérito de todos nós. O povo que acreditou nessa família deposita confiança e dias melhores. E tenho certeza que a Artur Nogueira daqui pra frente será muito bem representada por esse governo. Espero que nós, vereadores e público aqui presente possamos comemorar mais vezes esta data. Desejo um forte abraço a todos vocês e viva a nossa querida Artur Nogueira. Um grande abraço. Parabéns, Zé Pedro Paes e parabéns a toda a Câmara Municipal. Parabéns, administração Lucas Cia. Eu vou convidá-lo agora, antes eu gostaria de fazer uma ressalva. A gente sabe que ser políticos, ser político no Brasil não é fácil, ser pessoa pública não é fácil e governar uma cidade, um estado, um país também não é fácil, mas em época de pandemia, numa situação totalmente atípica como essa é de tirar o chapéu realmente o que eles estão fazendo, tirando leite de pedra, né, e conseguindo fazer muitas coisas por Artur Nogueira. Eu sei que daqui pra frente tudo, se Deus quiser, há de caminhar mais fácil, porque esse jovem rapaz que eu vou convidar pra falar aqui com vocês, ele merece. Deus sabe que ele merece, nós sabemos que ele merece, nós sabemos da integridade, do caráter dele, da família dele, e do quanto eles amam o Artur Nogueira, do quanto ele quer bem a Artur Nogueira e ao povo de Artur Nogueira. Venha falar um pouquinho pra gente aqui, meu amigo prefeito do Lucas Cia. 73 anos de Artur Nogueira, Lucas, qual a emoção? Conta pra nós. Bom dia a todos. Tô com um pouquinho do sol aqui. Primeiramente, muito gratificante a gente estar aqui comemorando esses 73 anos da nossa cidade. muito bom ver toda, né, grande parte da população acompanhando nossas autoridades do município presentes e com certeza agradecer as palavras do Paulinho. Superar a pandemia. Quando o Artur Nogueira completou 72 anos, nós falamos sobre pandemia. O evento fez, apesar de aberto, foi totalmente restrito, com menos pessoas e nós estávamos no enfrentamento de uma pandemia que nos causou tantas tristezas. Foi um enfrentamento muito grande, porque no mês de abril foi um mês onde os casos cresciam cada vez mais, a situação estava cada vez pior e mesmo assim a administração, quando eu falo administração eu falo de todos, porque nada se faz sozinho. A gente sempre faz tudo em equipe e isso é o mais importante. Eu falo que nós enfrentamos esse período de pandemia. Nós, Prefeitura Municipal, representada aí por todos os funcionários, pelo nosso secretariado, que está aqui em peso, acho que todos estão aqui, a não ser o nosso secretário de esportes, que está lá no evento do passeio ciclístico, que é ele que tem que organizar. A Câmara Municipal, na pessoa do Zé Pedro, e de todos os vereadores, sempre unidos. Eu falo que, como estive vereador, é muito bom nós termos um contato direto, uma Câmara unida que trabalha pelo desenvolvimento do município. Eu vejo isso a cada dia, então eu quero agradecer a cada um de vocês. Zé, muito obrigado. Estou vendo aqui, todo mundo que está aqui, o Melinho está aqui, muito obrigado, Melinho. Muito obrigado, Zezé. Eu vou encontrando vocês. Muito obrigado, professor Adalberto. Muito obrigado, Beto. Obrigado, Neidão. Cicinho, Tenente Marcelo, o Melinho vai se esconder de mim, cadê? Zé da Elétrica, o Nando não pôde estar presente, Henrique Teles não pôde estar presente, Cicinho está aqui, já viu Cicinho, né? Ô Cicinho, a Zezé está te escondendo aí. Obrigado, Cicinho. Nando não pôde estar presente, Henrique Teles não pôde estar presente, Miltinho não pôde estar presente, como vice-prefeito também não pôde estar presente, mas estão com a gente aqui de coração. Acredito que falei de todo mundo e realmente isso é o mais importante, a gente ter uma cidade que cresce junto, que batalha junto, que eu vejo uma Câmara Municipal empenhada em trazer recursos para o município, em ajudar a administração, a administração trabalhando para que isso possa acontecer e é com essa união que a gente vai colocar a Itinogueira de novo nos trícolos. Todo mundo sabe, a gente foi transparente de como estava a situação de Itinogueira no meio de uma pandemia e agora a gente tem tanto progresso para dizer. Itinogueira tem muitos motivos para comemorar. Falo que em um ano de administração, Itinogueira conseguiu diversos avanços. Hoje nós temos uma maternidade nossa, num prédio nosso, a gente conseguindo trabalhar, a nossa porta de atendimento é nossa, então hoje nós não dependemos mais de terceiros para fazer o atendimento primordial da população, que é aquele atendimento de emergência, a porta é nossa, a porta voltou a ser nossa e com atendimento de qualidade. Hoje nós temos 100% de esgoto captado, 100% de esgoto é tratado no nosso município, estamos combatendo firmemente os loteamentos clandestinos da nossa cidade, que é um problema de infraestrutura, um problema social da nossa cidade. Falo que há muitos anos eu não via tanto investimento em educação, trocamos os notebooks, os professores, estamos trabalhando para valorizar toda a classe de educação do nosso município, novos parques, novos investimentos, câmeras de segurança. Então, em diversas áreas do nosso município, nós estamos trabalhando para se desenvolver e tem muito projeto para acontecer. A gente tem a retomada do Teatro Municipal que a gente está fazendo, que é a nossa antiga escola Francisco Cardona. Temos novos postos de saúde, dois postos de saúde, Minha Casa Minha Vida, postos de saúde Laranjeiras, que também vão ser construídos, Casa Dia do Idoso, conhecida como Casa da Longevidade também, Casa da Juventude. Nós temos a Vicinal, Rodovia dos Agricultores, que há tanto tempo foi uma demanda da nossa população e hoje ela está sendo efetivada. Nós temos São Bento, que essa semana já demos o furo que foi assinado o convênio de São Bento. Também vamos fazer a ligação de São Bento. Programas de recapiamento de várias ruas. Eu vou citar uma das ruas aqui, a Romão Del Alamo, que a gente sabe o quanto foi cobrado, o quanto a situação estava difícil, mas outras ruas que nós também estamos recapiando. E nós estamos enfrentando no nosso país hoje e quem sabe quem é da equipe, os vereadores sabem, estão acompanhando não só um final de pandemia, como uma guerra que está acontecendo próximo, um problema com os altos preços do petróleo, que acabam impedindo muitas vezes a questão de massa asfáltica, a questão de alguns produtos que estão em falta no mercado. Mas nós acreditamos nessa retomada. Nós nunca paramos de acreditar nessa retomada. Nós estamos renovando a frota, repressa, vieram aí ambulâncias, vieram aí vãs, estão chegando novos carros. Calma, a represa eu vou deixar por último. Tem um coral aqui na minha frente falando da represa. E uma conquista muito grande da nossa cidade, né? Agora me pegaram de surpresa, que é a nova represa que está aí para se instalar, que a gente está fazendo o processo de licitação que vai resolver uma das situações mais delicadas do nosso município que é a questão da água. Eu falo que quando nós estivemos na batalha, nós estivemos querendo transformar, eu falo que uma cidade só cresce quando a gente tem água, a água é vida e a gente precisa de água para desenvolver. Tanto economicamente o nosso município, tanto dar uma qualidade de vida para a nossa população. Então, esse é o objetivo da administração municipal, que a gente consiga trazer cada vez mais desenvolvimento, que a gente consiga trazer qualidade de vida para as nossas pessoas. É óbvio que a situação não se transforma do dia para a noite, mas todo mundo está vendo que o que não foi feito ainda, que muita coisa já foi feita, esqueci do poupar tempo para facilitar a vida das pessoas também. Foi um lindo evento. Eu lembro que quando o vereador, a gente chegava lá na Câmara Municipal, quem foi vereador junto comigo ou antes de mim também na Câmara Municipal, quem não é vereador de primeiro mandato, chegavam as pessoas e pediam ajuda e a gente encaminhava para a promoção social que precisavam tirar o documento, precisavam de nova documentação e não tinha, não tinha para onde ir. Hoje é muito fácil, hoje está em uma região central do nosso município. Então, nós estamos batalhando a cada dia em todas as áreas para que a gente consiga trazer qualidade. Problemas tem e a gente assume isso. O importante é que eles estão querendo com que eles sejam resolvidos, que a gente está com vontade e empenho para que eles sejam resolvidos. E é assim que a Herto Nogueira completa 73 anos, com a segurança e com o coração tranquilo de que a cidade está no rumo certo, que a cidade está se desenvolvendo e que cada vez mais nós vamos conseguir colocar a Herto Nogueira num caminho de desenvolvimento onde a maior parte da população ou toda a população esteja satisfeita com uma administração séria, uma administração responsável que busca recursos em caminho de desenvolvimento. Eu gostaria de agradecer a todos, a todos os munícipes que colaboram com a gente, que foram pacientes durante a pandemia, a toda a Câmara Municipal, a todos os secretários, a todos os funcionários da Prefeitura, a todos os vereadores. Meu, muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns é para vocês. Nós juntos estamos fazendo esse município se desenvolver a cada dia. Parabéns para vocês. Parabéns, Herto Nogueira Ubers, da amizade. Com as palavras do nosso prefeito, a gente vai encerrar aqui este ato cívico, porque tem um dia longo pela frente, daqui a pouquinho já deve estar começando o passeio ciclístico, e eu sei que vocês estão aí com as bicicletinhas prontas para pedalar. Também temos o Hercule de L'Arcule, que é o encontro dos carros refrigerados a ar, é o nominho difícil. Só esse Renato Carlini para arrumar essas coisas para mim mesmo, né? E a noite de gala, que a gente vai encontrá-los novamente, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Projeto Retreta, da Corporação Musical 24 de Junho. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês novamente, e para encerrar eu vou pedir um Viva Arthur Nogueira que saia do nosso fundo do coração. Viva Arthur Nogueira! Viva! Bom dia a todos! Feliz aniversário! Valeu, gente! Parabéns! 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 Parabéns!